Música Ei, salve da péssirica Faz barulho quem tá conectado É que talvez eu seja um tubarão Nadando sozinho, filho Só que valida a missão é de... Não, quero nadar de braça, meu irmão É que eu não tô com a maré baixa, não Quero nadar de braça, meu irmão É que eu não tô com a maré baixa, não É que eu não tô com a maré baixa, não Quero nadar de braça, meu irmão É que eu não tô com a maré baixa, não Quero nadar de braça, seu irmão Diz, só, deixa que eles vá Atolado na aranha Um carro do lado, o conselho de cara Efe, só, se calca a rada Não sei comigo na ceia É o destino de quem só fala Da vida alheia, man Pouca onde não morre, eles só entram se fico Uma pedra pouca vez de morre, ou com um monte de solto Querem que o povo da torre conseguiremos estruturas Residem só de morre, não se permite loucura Viu a diferença, esse som é a presa Eles sabem que o barão já ganha na presença Não sai nadando pra lá, se esfolando ou não com vista Querem saber por que? Pelo só, o barão pode dizer que eu não tô pra maré baixa não Quero nadar de braçado, irmão É que eu não tô pra maré baixa não Quero nadar de braçado, irmão É que eu tô pra maré baixa não Quero nadar de braçado, irmão Não, 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 não. 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 Não, 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 não.